Olha, uma advogada identificada como Liliana Silva Rodrigues de Souza foi presa, foi presa em flagrante tentando entrar com drogas no presídio Jorge Vieira, na cidade de Timon, meu Deus do céu Hein? Onde é que ela tava com a droga? Ficava no calçado, né? Trouxas de maconha, rapaz, o que é isso? Uma moça com uma profissão tão bonita, né rapaz? Tão bacana, se prestando pra um negócio desse aí, rapaz O aparelho detectou, né? Aí pedindo pra ela tirar o calçado Quando tirou, tava lá a trouxa de maconha Ao vivo vamos falar com o repórter Chico Filho, tem mais informações Chico Filho, conta aí essa história, rapaz, que coisa triste, né meu amigo? Horrível a situação dessa, vai Chico, tá com você, decola Boa tarde Beto, boa tarde pra você que tá em casa e acompanha o Balanço Geral desta quarta-feira Beto e amigo telespectador, o caso aconteceu na tarde de ontem Aqui no presídio Jorge Vieira, que fica na cidade de Timon, no Maranhão Tudo aconteceu no momento em que a advogada Liliana Silva Rodrigues Tentou entrar aqui na unidade prisional para atender dois clientes que estão presos aqui nesta unidade prisional No momento em que ela passou pelo detector do Raul X Os agentes perceberam então que no sapato dela havia algo de estranho Os policiais, os agentes penais, os policiais penais Fizeram então uma busca minuciosa e encontraram exatamente no sapato Sete trouxas de maconha Por conta disso, a advogada foi presa em flagrante E conduzida para a central de flagrantes aqui da cidade de Timon Essa condução foi feita pelos próprios agentes penais Aqui no presídio Jorge Vieira E ela acabou, inclusive, confessando Beto Que na última sexta-feira teria feito a mesma coisa Ou seja, ela teria entrado no presídio Jorge Vieira com drogas Só que dessa vez ela acabou passando mal Porque ela chegou a engolir uma trouxa de maconha E passou mal por conta disso Só que também por essa atitude Os agentes penais perceberam o que aconteceu E passaram a redobrar o cuidado em relação às visitas da advogada E ontem, quando ela veio atender outros dois clientes dela Aqui na unidade prisional Os agentes, então, fizeram essa atenção redobrada Inclusive, você deve estar acompanhando aí Imagens da advogada Que foram flagradas pelo nosso repórter cinematográfico O Márcio Corrêa, o Cium Gami Que faz, inclusive, para você agora Imagens mostrando detalhes aqui do presídio Jorge Vieira Olha, a Secretaria Administrativa de Unidades Prisionais Aqui do Estado do Maranhão Inclusive, se manifestou por meio de nota Confirmando o fato ocorrido Declarando que realmente a advogada Teria tentado entrar aqui no presídio Jorge Vieira Com sete trouxas de maconha Mas foi impedida pelo serviço de segurança Aqui da unidade prisional E que ela foi, inclusive, conduzida para a central de flagrantes Pelos agentes que trabalham aqui na unidade prisional E até chegou a informar a seccional OAB Aqui de Timon O fato que aconteceu com a advogada Para, inclusive, para que o conselho de prerrogativa Da OAB aqui de Timon Pudesse acompanhar toda a situação de perto Garantindo, assim também, todos os direitos da advogada Que foi flagrada tentando entrar com sete trouxas de maconha Aqui no presídio Jorge Vieira em Timon Beto e amigo telespectador Mais informações em relação a este e outros assuntos Você acessa o portal de notícias A10mais.com E acompanha também na programação jornalística Aqui da TV Antena 10 Voltamos aos estúdios do Balanço Geral Com você, Beto Rego Ô Chico, eu só queria saber Se você tem informação Não sei se você tem essa informação Quem seria o cliente dela Para o qual ela estava levando esse produto maldito aí Que estão querendo liberar, inclusive, né? Você sabe quem é? Tem alguma informação da pessoa? Beto, ontem, na tarde de ontem Ela tentava entrar aqui no presídio Para atender dois clientes Que foram identificados como Ayrton Bispo Silva E também Irlande Do Nascimento Viana No caso, esses dois que foram indiciados Que foram presos Que estão presos Aqui na unidade prisional de Timon Que é o presídio Jorge Vieira Seriam, então, esses dois Internos Que receberiam a visita Da advogada Liliana Para que ela pudesse fazer o atendimento dos dois Mas, ao mesmo tempo Ela tentava entrar Na unidade prisional Levando com ela Dentro do sapato Sete trouxas de maconha Só que isso não aconteceu de fato Porque ela foi impedida Quando passou pelo Pelo Raul X E acabou sendo flagrada E conduzida Para a central de flagrantes, Beto Rapaz, olha Sinceridade, viu Viu, Chico Filho Eu conto Quando eu fico sabendo De uma notícia como é Eu fico é triste Eu fico triste, sabia Não vou negar para vocês Porque a mãe e o pai Lutaram Para uma cidadã dessa daí Se formar Acreditaram A pessoa fez OAB Que ela está advogando Porque ela fez OAB Né Tem especialização Parece que ela tem especialização Então, quer dizer É uma carreira bonita É uma carreira trilhando na lei No que diz a lei No que busca Priorizar Da lei Da cidadania E da responsabilidade Do ser humano Dentro da sociedade A advocacia é uma coisa Muito bonita, rapaz O direito é um negócio Muito bonito Às vezes é mal entendido Às vezes é mal colocado Mas o que Que deixa a gente triste É que dentro de toda profissão Tem uma laranja podre Mas uma laranja podre Não pode apodrecer Todo o cesto Em qualquer profissão Jornalismo Advocacia É... Enfim Engenharia Qualquer profissão Dessa daí E aí acontece uma desgraça Eu realmente Eu fico Fico embabascado Fico perplexo Fico sem entender Uma situação como essa A gente sente Na verdade Pena De uma ação Impensada De uma ação Errónea De uma ação Totalmente Sem nexo Por parte De uma cidadã Dessa daí Né? É... Sim, segundo alguns policiais Que estavam lá Hã... Ela seria... Não Isso aí eu não sei Isso aí é só mesmo Uma investigação Aprofundada Poderá dizer Mas nós não podemos dizer Né? Agora uma coisa é verdade Ela está cometendo um crime Estava levando drogas Para criminoso Uma pessoa que tem Uma profissão Ah, sabe o que é isso aí No tráfico de drogas? Sabe o que é? Aviãozinho É chamado o pessoal Então quer dizer Ela desceu da profissão dela Para se tornar um aviãozinho Do tráfico de drogas Rapaz Se igualou Ao banditismo Aos criminosos Desceu 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 Para o breu Da criminalidade Rapaz Eita Meu Deus do céu Como é que pode Né? Rapaz Como é que pode Assim tem muito isso aí Tem muito advogado Safado Também bandido Defendendo Fazendo diabo Para o criminoso Levando Isso aí não é o primeiro caso não Viu? Isso não é o primeiro caso não Toda profissão Tem esses caras aí Que faz a merda Polícia tem Juiz Medio juiz Também tem juiz bandido Tem Político Ah Maria O que tem mais é político O que mais tem é dos políticos aí Dos safados Tem um bocado São todos não Arruma de bandido Que tem no meio da politicada Que é um negócio de doido Então é louco Véi Véi